Até o final de semana que vem, minha gente, amanhã ele já vai embora. Nossa, como o meu Zó tá passando aqui das minhas tias, mãe, olha que lindos. É possível, olha. Tudo tá bem que não dava tempo, rapaz, não tô quase. Boa noite, minha gente, domingou por aqui. Mãe tá aqui com os cabelos dela, ó, com a escova. Minha gente, João Paulo passou no mercado, veio aqui. Passou oito dias sem vir aqui em casa, porque ele tava terminando o trabalho. Eu não podia vir sem terminar esse trabalho. Hoje é domingo, ele veio, passou no mercado. Amanhã já volta pro trabalho novo. Ai, gente. Mas, glória a Deus e aleluia, que é um trabalho, é emprego, né? Tá recebendo, tá suprindo nossas necessidades. E é isso que importa. Eu fico triste, gente, porque a gente não era acostumado a passar tanto tempo fora, tanto tempo longe. E agora é uma realidade, né? Ele trabalha em outro lugar. Aqui não tem emprego pra ele, então ele tem que ir, né? Mas, é... É, só isso. Depois nós conversamos mais sobre isso. Aí, gente, eu vou filmar aqui pra vocês. Eu trouxe a compra da semana. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Tá bom? Então, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Pra quem não entende nada, meu marido trabalha longe, trabalha em outro estado. A gente mora em Pernambuco, ele trabalha na Bahia. E vem uma ou duas vezes na semana e no sábado pra casa. Aí volta na segunda. Só que, ultimamente, ele só tava indo no domingo, de noite. Porque ele tem serviço pra entregar lá. E ele é tipo o cabeça dos outros, entendeu? Ele é serralheiro. Tipo, ele comanda lá a... Tá à frente dos trabalhos, entendeu? Mas ele tem um patrão. Entendeu? Ele não é o patrão. Ele tá à frente dos trabalhos. Então, tem vez que o serviço não tem terminado. Ele precisa terminar. Não pode deixar lá pela metade do serviço e vir pra casa. Entendeu? É isso. Tenho seis filhos. Sou dona de casa. Amo plantas. E amo compartilhar minha vida com vocês. Então, vem comigo. Gente, eu coloquei tudo assim. Que é pra ver se dá pra vocês ver direitinho. O chão tá limpo, tá? Não se preocupa. Passei pano hoje na casa. Então, não se preocupe. O chão está limperno, tá bom? Se vocês escutarem barulho, gente, é minha filha que tá ali fazendo com manhã. Tá bom? Eu vou começar por aqui por baixo, gente. Aí, a gente não costuma comprar pão todo dia, porque a gente não tem. O que é que esse bichão tá fazendo aqui? Vem cá, Simba. Vem cá, Simba. Vai pra lá, Simba. Vai, Simba. Aqui não tem nada pra tu. Vai, vai, vai. Então, a gente... Eu costumo fazer muito bolo. Gente, eu faço bolo demais aqui em casa. Só faço muito bolo. Faço peta, essas coisas, sabe? Pra os meninos lanchar. Porque aqui em casa a gente não tem dinheiro todo dia pra comprar pão e lanche, tá? Então, aqui tem três tapioca. Ó, essa tapioca aqui é bem gostosa. Eu gosto daquela tapioca, gente, que ela é bem azedinha. E essa é uma dessa, tá? Ela é bem azedinha. Então, aqui tem três dela. Sou apaixonada. Oi! Pode vir, eu tô gravando uma... Desculpa, incomodada. Atrapalha, não. Pode pegar? Pode, pega aí. Aí, comprei três, gente, ó. Boa noite. Oi, tudo bom? Kiara. Aí foram três. E farinha de trigo, a gente gosta dessa daqui. Ó, eu tô nos meus vlogs, viu? Já me segue lá? Hã? Me segue no vlog? Oi, 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 oi. Ah, porra! Eu perdi. Onde tem um copo? É meu sobrinho, gente, o amigo dele. Dá um oi, Daniel. Aí em cima, Daniel, lá em cima. Aqui? Lá em cima, ó. De vidro, né? Aí. Aí, gente, é a farinha de trigo que eu mais gosto, que eu acho que o bolo fica bem fofinho, essa daqui é Dona Benta. E a gente sempre compra com fermento já, por isso que muitas vezes eu não coloco fermento no bolo, porque a gente já compra com fermento. Então, ele comprou três, quatro, cinco. Meu marido é uma benção, minha gente. Ele compra já do jeito que eu gosto. Aí uma farinha, farinha que a gente ama, é essa daqui amarela. É farinha de mandioca, tá vendo? Da amarela. Amarela. E ela é uma delícia, gente. Eu faço farofa dela. Nossa, não fica nada aqui em casa, meu filho. Farofa. Farinha, assim, os meninos nem comem muito. Agora, farofa. Quando eu faço a farofa, ó, vai embora em dois dias. Aí aqui, um fardo de flocão. E eu amo esse flocão maratá. Eu acho que ele é bem fofinho. Os flocos dele são bem grandes, sabe? E eu gosto muito dele. Aí vem trinta, gente. Trinta flocão aqui. Aí aqui ele comprou um fardo de arroz com dez arrois. E esse arroz é uma pinele, gente. Eu não sei se vocês já usaram, mas ele é muito, muito bom. Tá? Então ele comprou dez. Aqui dá pra passar um mês todo. Dez quilos de arroz. Tá certo? A gente compra cinco pra passar quinzena. Dez pra passar um mês. E o cuscuz só dá pra passar quinze dias. Vem trinta. Só dá pra quinze dias o cuscuz. Aí aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quilos de açúcar. Que eu creio que dá pra passar uns quinze dias com oito quilos de açúcar. Um, dois, três, quatro, cinco biscoito creme crack. E três maisena de chocolate. Gente, essa maisena de chocolate é uma delícia. Pra você comer com um chazinho. Nossa, amo. Aí foi três dessa maisena, chocolate e cinco creme crack. É assim, meu filho. Quem vem aqui tem que se acostumar com os meus vídeos. Aí, gente, ele comprou aqui um cerealzinho desse pra Samuel. Ele come à noite. Antes de dormir, ele faz. Mãe, faz o meu gagal. Aí eu tenho esse e mais outro ali. Toda passada semana. Aí, aqui, gente, o João Paulo comprou o molho barbecue. Que os meninos amam isso aqui, meu filho. E pra cozinhar, fazer carne. Com esse molho aqui, é muito gostoso. Nossa, a gente ama. Aí, vinagre de maçã. Que ele sempre traz de álcool. Hoje eu trouxe de maçã. E eu queria fazer umas receitinhas, gente. Que eu vi. Aí eu vou ver. Nada. Aí, um litro de óleo. Tá vendo? Um litro de óleo. Daqui a pouco eu venho pra cá, gente. Aí, esse aqui foi o grossinho, né? Que ele trouxe. Os amigos dos meus filhos. Quando vem aqui. Ele sempre estranha gravando as coisas. Aí, gente. Vamos aqui. É um sal. Ele comprou dois parafusos. Gente, de vez em quando vocês veem. Eu postando aí. É macarronado, né? Gente, a gente é um macarrão. Nossa. Se a gente pudesse comer, eu tô dentro de comer. Mas não pode, né? É massa. Então, dois parafusos. E dois talharinhos desse. Que é nenhum, né? E olha o tanto que ele trouxe do fino, gente. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete desse fino aqui. E a melhor marca de macarrão, gente. Que eu acho. É a Vitarela. Nossa. Ó. Para biscoito, eu gosto do Pilar. Os biscoitos Pilar. É muito gostoso. Mas o macarrão, gente. Eu gosto de Vitarela. É o melhor. Para mim, é o melhor, sabe? Então, aqui tem quatro macarrão diferentes. Que eu sempre gosto de comprar. E sete espaguete. Aí temos três café. Gente, eu só gosto de café maratá. O melhor café que há. Maratá. Porém, gente. Tá em falta aqui nos mercados. Não sei o que que tá acontecendo, não. E quando tá tendo, tá tendo com muito caro o café daqui, gente. É 250 gramas só. Tem café por aí que eu vejo de 500 gramas, né? Aqui é difícil de ter. Então, gente. O único que eu já gostei depois do Maratá foi o Pilão. Porque eu sempre compro de outras marcas para testar. E não gosto de nenhum. Três Coração. Sombrás. Outras marcas aí, gente. Que eu já comprei e não gostei. O Pilar é o melhor. Aí ele comprou três, que é para passar a semana. E deixa eu ver mais. Vamos aqui para os temperinhos. Aí ele comprou, gente. Olha o tamanho. Dois quilos. Aham. Vou congelar aqui a extrato de tomate. Eu prefiro o extrato de tomate do que o molho de tomate. Vocês são dessas? Eu prefiro o extrato. Eu acho ele mais concentrado. Entendeu? Então, aqui eu vou colocar nas minhas garrafinhas de vidro que eu tenho. Essas daqui, gente. Ui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essas daqui, ó. Olha, minha adeira está vazia. Dessa daqui, gente. Nossa, rende muito. O extrato não azeda. E o que sobrar, eu vou colocar para congelar. Eu coloco aqui, ó. Inclusive, ainda tem. Eu coloco para congelar, tá? Então, é dois quilos aqui, ó. E esse para a mesa, ele é muito bom. Aí, aqui, gente. O João Paulo trouxe um miojo. Eu acho que ele trouxe mais algum. Porque não é possível ter trazido um miojo só. Dois maioneses. Dois maioneses. Aí, dois... Gente, eu não estava mais comprando isso aqui. Foi o João Paulo que comprou. Até vou dizer a ele. Amor, não precisa trazer esses condimentos assim. Porque eu não estou usando mais, gente. Eu não sei se vocês são dessas. Mas eu prefiro meus temperinhos naturais. Chimichurri. Olha lá o campo que eu tenho lá, ó. Olha lá. Ali tudo é tempero, ó. Então, assim. Ele trouxe. Eu não vou dizer nada, né? Mas na próxima compra, eu vou dizer. Amor, não traga que eu não estou usando, entendeu? Eu vou usar porque ele comprou, né? Então, a gente tem que usar carne, feijão, aves e legumes. Mas, assim, gente. O que a gente mais puder deixar, né? De comer essas coisas que é mais industrializada, melhor, né? Que contém muito sal. Então, assim. Glória a Deus que ele trouxe, mas não é uma coisa que eu estou usando, sabe? E esses potinhos de alho triturado. Eu trouxe um. Aí eu trouxe aqui um creme de leite. E uma mistura láctea. Que não é leite condensado. É uma mistura láctea. Aí aqui, gente. De mistura. Ele trouxe uma caixa de hambúrguer. Toda semana é uma caixa de hambúrguer. E essa daqui vem 36 unidades, ó. Essa vem 36 unidades. Aí, gente. Acaba, ó. Ontem fez oito dias que a gente fez compra, né? No sábado. Só tem um hambúrguer aqui. Então, são quatro caixas dessa por mês. Por quê, gente? Porque meu filho come de manhã. Quando vai pro trabalho, ele frita um ovo e um hambúrguer. Quando ele volta do trabalho de noite, ele já vem vomito de fome. Eu sempre deixo alguma coisa ali no fogão. É... Pra ele comer, né? Alguma coisa que sobra do almoço. Aí eu deixo numa vasilha. Gente, quando ele chega, ele coloca dois de sair no airfryer. Frita ovo. E como ele chega varado de fome. Então, esse hambúrguer é mais pra meu filho que trabalha, sabe? A gente come, mas não é direto. E também uma mortandela. Agora, esse aqui, gente, no cuscuz. É tudo de bom. A mãe já tá ali se embelezando, né? Olha. Olha. Meu Deus. Olha. Aí, uma mortandela. Também não pode faltar. Essa daqui foi R$29,17. E duas bandejinhas de ovos. Com 30 ovos. A gente passa a semana com duas bandejas de ovos. Gente, a gente come muito ovo. Eu faço ovo pras cachorrinhas. Então, é isso, né? Família grande. Vocês sabem como é, né, minha gente? Família grande é assim. Aí, aqui, João Paulo trouxe os meus... As cápsulas da Doce Gusto. Ele trouxe essa de capucinho, caputino. E esse aqui, café matinal, gente. Ele é intenso. Ele deve ser muito forte. É, cabelona, hein? Aqui tá dizendo, é intenso e aromático. Queria. Será que ela saiu, mina? Abriu o portão? Vamos lá. Gente, será que ele é muito forte? Eu nunca tomei. Depois eu vou tomar e conto a vocês. É, ela tá lá pra tudo. Se é bom. Aí, aqui, gente, ó. Aqui tem uma sacola de biscoitos recheados. Essa Salt Plus aqui, gente. Essa Salt Plus aqui, gente, que é uma delícia. Samuel, eu amo essa bolacha. Ele é muito bom. Essa brandina aqui, gente. Ele é muito gostoso. Aí, aqui, João Paulo trouxe alguns recheados. O Eiffel. Trouxe mais outra dela. Tá vendo? E trouxe também dessa daqui, gente. Pensa numa bolacha gostosa. Esse rancheiro. Nossa, é muito gostoso. Esse aqui é de banana com canela. Aí, ele trouxe outras aqui também, ó. Trouxe quatro dela. Essa daqui é de coco. Que é uma delícia também, viu? Aí, de carne ainda, ele trouxe, gente, ó. É... Costela. Esse aqui deu... Ai, vai cair tudo. Deu 25 reais, essa costela. Ó. E o bom é que já vem picadinha assim, minha gente, ó. Bem picadinha. Muito bom, né? Então, eu trouxe costela. Aí, trouxe aqui linguiça. Esse aqui vem três quilos. Aí, eu separo, gente. Eu coloco oito linguiça em cada potinho. Que é o do nosso almoço aqui. Dá... É... Uma pra cada um no almoço. Aí, dá três potinhos, gente. Então, a gente come... Né? Legal. Aí, duas bandejas, gente. De coxa e sobrecoxa. Tá vendo, ó? Então, isso aqui dá pra passar a semana. Sem faltar. Glória a Deus por isso, né, minha gente? Duas bandejas de coxa e sobrecoxa. Linguiça. Aí, tem ali a... O hambúrguer, mortandela, que é pra cuscuz, ovos e a costela. Aí, ele trouxe aqui, gente, limão. Cebola. Gente, amanhã eu quero fazer a minha... O meu tempero caseiro, minha gente. Em nome de Jesus, quero trazer, trazer, porque eu tô precisando. Aí, ali tem até o meu zalho aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Pra fazer, ó. Aí, eu misturo cebola, pimentão, pimentinha e trituro tudo. Ó o tanto de cebola. Aí, toma batatinha. Trouxe baixão de batatinha, ó. Batatinha. E... Cenoura, acho que é ele, gente. E cenoura. Ele foi ali trocar o bujão, que o bujão secou. Ó. Olha o tamanho dessa cenoura, minha gente. Nossa. Olha o tamanho da cenoura. E beterraba. Beterrabinha, que eu também amo. Então, foram essas as compras, gente. Ah, ainda tem o produto de limpeza, né? Vamos lá pro produto de limpeza, minha gente. Quanto foi o gás? Centro. Deu pra comprar essa andália? Deu, não. Não tinha o número. Não trouxe porque não tem o número. Então, você deixa aí, amanhã eu mando comprar. Samuel tá descalço. Aí, a gente foi trocar o bujão ali, minha gente, que secou hoje. Eu fui terminar de fazer lá na casa de manhã. O macarrão. Hoje. Aí, gente. De produto de limpeza, foi esse aqui, ó. Ele trouxe esse desinfetante. Lavando da urca. Dois litros. É um cheiro, gente. Eu vi aqui um cheiro, que vocês não tem noção. Aí, aqui. Um amaciante sonho. Esse amaciante, gente. Ele é tão cheiroso. Ele é muito cheirosinho. Eu gosto demais dele. Aí, um, dois, três, quatro minuano e um limpol. É o que eu mais gosto. Aí, gente. O que eu mais gosto é limpol ou minuano. Ele nunca traz diferente, né, meu Paulo? Que é o que eu mais gosto. Aí, duas pastas, gente. Esse aqui, colgatica, que a gente também usa. Aí, ele traz dois, porque é um pra cada banheiro. E dois pra achar barba. Sabonete. Esse Francis. E esse álbum pros meninos. Esse daqui eu boto no meu banheiro, gente. E esse aqui é dos meninos. Então, três álbumes. Essas pastilhas, ó. Deixa eu colocar no banheiro. Trouxe quatro. Tá vendo? Lavanda. Pinho. Ah, eu amo cheirinho de pinho. De pinho. É pinho sol, né? Eu acho. E eucalipto também eu gosto. Lavanda. Aí, três dessas daqui, ó. Pra suvaqueira. Monange. Também é o que mais usa, né? Esse monange. Aí, shampoo e condicionador. Esse palmolivro também é o que a gente mais usa. A gente tem fresco cru não, gente. Com shampoo, não. Nem condicionador. Qualquer um é qualquer um. A gente usa qualquer um. E papel higiênico. E água sanitária. E água sanitária, gente. Então, foi essas compras que o João Paulo fez. E ele vai dizer qual foi o valor. Pera aí. Ai, ai. Deixa eu levantar do chão. Qual foi o valor, amor? Qual foi o valor? 870. Meu Deus. Aqui, gente, ó. Abre aí a nota pra mim, vai. Mãe, 870 reais, mãe. 870. Graças a Deus. Eu fui 780. Aqui, ó. 864. Esse aqui, ó. 900 menos 30.72. 870, entendeu? 869, 28 centavos. Meu Deus. Que é assalariado, hein? Não vi. Não sei. Não sei como é que tava vivendo, não, gente. É por isso que o João Paulo tá trabalhando longe, minha gente. Oxi. Mas eu tava quase... Bota ele pra vir e se bora pra cá. Tava quase não. Aí você vai ver a roxa. Aí que você vai ver a roxa. Pra trabalhar aqui, pra ganhar 500 reais por semana. Pra trabalhar 7 dias pra ganhar 500 reais por semana. Pra manter a família. Imagina aí. Hã? Ao invés de trabalhar pra ganhar 1.500, 2.000. Sofrer tem que ser sofrido, obviamente. Aí, gente. Foi essas compras. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Como já ficou longo o vídeo, minha gente. Eu vou encerrar esse vídeo. E vou filmar, gravando. Guardando as coisas. Então é isso, gente. Veja aí como é que ficou as compras. Deu 870 reais. Fazer o quê, né? Graças a Deus, né? É, aqui tá cadastrando, tá? Antes ela sair. Eu vou cadastrar. Entrar no meu coiso. Vai que a pessoa ganha, né, minha gente? Você cadastra o seu CPF, você não beijou. Vai conseguir alguma coisa? Então é isso, gente. Um beijo. Até mais V. Até fim de semana que vem. Se Deus permitir. Até o final de semana que vem, minha gente. Eu falo assim, amanhã ele já vai embora. Nossa, como meus olhos estão passando com as minhas tias. Mãe, olha que lindos. Eu não sei, olha. Que meu pai tem. A família do meu pai tem os olhos assim. Eu tô vivendo os olhos delas agora. Vem, agora pode vir. São lindos, né, gente? Sobe. Alegria. Isso. Não é que eu não dá pra dar. Tu tá vendo que não dá pra ter. O rapaz. Ocupado. Oxi. Oxi. Ocupado, rapaz. Tá vendo, Luna? Vai lá. Essa é a loja. Eu não esqueço tudo, né? Passou isso desse e vim aqui, mas ela lembra. Não é possível. Essa aqui sim. Nossa, é loja dela. Da outra é do loja não. E aí, Luna? Cadê o carrapato? Tem carrapato não, meu filho. Tem cachorro não. Aqui, ó. Sai fora. Oxi. Ocupado. Ocupado.